A Coab vai construir 537 moradias no terreno que fica entre os conjuntos Semiramis e João Passo, ocupado em janeiro por famílias sem teto. Uma reunião hoje na sede da 4ª Companhia Independente definiu a estratégia de desocupação do terreno. Participaram da reunião representantes da Coab, CMTU, Polícia Militar, Guarda Municipal e outros órgãos públicos da Prefeitura. A força-tarefa foi para definir os detalhes da operação que vai reintegrar a posse do terreno ocupado em janeiro, entre os conjuntos Semiramis e João Passo. Cerca de 80 pessoas ainda estão no local. Acertamos os detalhes nesta sexta-feira com os órgãos integrados que participarão da questão logística e humana, para viabilizarmos a forma de atuação para a operação da semana que vem. A Polícia Militar, o objetivo maior dela é garantir a segurança para que tantas pessoas que estão lá saiam de maneira pacífica, sem nenhum tipo de confronto. Nós não queremos isso, não é nosso objetivo esse. Se houver algum ânimo exaltado, a gente vai conversar, vai procurar entrar num acordo, né? Para que então não aconteça nenhum tipo de situação que possa vir a prejudicar nenhum dos lados. A Coab informou que segue fazendo o cadastramento da população e que terão prioridade os grupos de maior risco social. Famílias que realmente queiram participar desse processo podem ser cadastradas na Coab. E a única garantia que elas têm é que ela estando cadastrada, ela poderá participar do processo de seleção. Não existe garantia nenhuma que ela vá ter a casa. Então ela vai participar juntamente com outros cadastrados do processo de seleção. Serão atendidas aquelas famílias mais necessitadas e que tenha a documentação regular e o cadastro regular na companhia. Nem todos os ocupantes do terreno estão cadastrados na lista para o programa Minha Casa Minha Vida. Não adianta, né? A gente se inscreve, demora dois, três anos, cinco anos, nunca sai, né? Tem gente aqui que tem inscrição há muito tempo, nunca saiu até hoje. Não adianta. Você vai lá no Estabela, tem isso, os apartamentinhos em casa. Tem muitos abandonados lá, o dono não quer, o governo não faz nada, está parado. Então não adianta. A Coab informou que pretende construir 537 residências populares do programa Minha Casa Minha Vida aqui no terreno que foi invadido. Para isto, será aberto um processo licitatório ainda neste ano. Mas a construção destas residências será apenas no ano que vem. O valor desta obra pode chegar a 43 milhões de reais. São 500 e, previsto, 537 unidades de faixa de zero a seis salários. Porque ali a demanda também não é só até 1.600 reais, que é a demanda da faixa 1. Nós teremos faixa 1 e faixa 2. Nós pretendemos até o final do ano fazer o processo de chamamento público e no início do ano de 2015, iniciar o processo de construção. Bem, deixando a parte emocional de lado, a parte emotiva de lado, analisando pela razão, temos que concordar com a estratégia da Coab, ou com a medida da Coab, né, de anunciar que ali serão construídas moradias. No entanto, isso não significa que os invasores serão beneficiados por essas moradias. Por quê? Porque se o contrário fosse, olha, senhores invasores, vamos construir 500 casas aqui, daí os senhores moram nessas casas e fica tudo certo. Se assim fosse, estaríamos incentivando a invasão. E não pode incentivar a invasão. É a mesma coisa com a reforma agrária, com o sem terra. Invadiu terra, tem que perder o direito de ser beneficiado com a reforma agrária. Para não incentivar esse tipo de prática, porque vivemos num país legalista. Temos leis que precisamos cumprir. Porque se não for para ser assim, vira anarquia. Todo mundo faz o que quiser. Agora, que houve uma falha aí, houve uma falha. Houve uma falha e não cortaram mal pela raiz. Lá no começo, quando os moradores avisaram que iriam invadir, aqueles invasores, eles avisaram a prefeitura, vamos invadir esse terreno em breve. Eles demarcaram na rua o que eles iriam fazer. Houve ali uma omissão por parte do poder público. Se naquele momento tivessem colocado a guarda municipal, a polícia e falaram, não, aqui ninguém vai invadir, pronto. Problema resolvido na época, sem necessidade de desocupação, sem necessidade de deixar o povo agora sem saber para onde ir. Porque de algum lugar eles vieram. Então assim, se houve falhas, foi lá no começo. Agora está no caminho certo.